Mano, cê viu, brother? Olha essa coluna, velho. Top 3 maiores transformações. Vamo voar. Beleza? Pesadão. Pesadão. Tá bom. É pra perna, tá? Pesadão. Nossa, mano. E pelo jeito que ele caiu, eu acho que ele meteu a cara no chão. Como é que deu o meu orgulho, velho? Jesus mesmo. Não travou, mano. Olha a importância da espada. Segurança ali, velho. O prêmio de ajudante. Do ano ainda, do ano. O cara não ajudou. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ok, casal ali. O cara combinando o detalhe da bermuda com a regata. Não, e o legal é que o cara já veio ali todo tipo, mano, uma técnica e tal. Mano, tá muito leve. Não, meu legal é que ele vai pulando, ele vai vindo pra trás, né? É tipo, vai com o Jackson ou agachaveta. Pode ser treino de pliometria. Não pode ser uma técnica específica pra algum esporte que ele faça, tá? É, 750 ovos por mês. Mas você come 25 dias mais ou menos. Mais ou menos a base. Não dá pra 7 dias. Não dá pra 5 dias mais ou menos a base que eu faço. Recurso o porco, então a gente vai e encaixa umas coisas devagar, meu irmão. Mário vai na garupa com 120 ovos. Depois de trocar a roupa, Romário volta pra cozinha. Gente, eu tô com essa cara não é por causa dos ovos não, tá? Isso aqui é manteiga de porco. Eu não uso óleo. Eu não uso óleo. Pelo menos pra fritar o ovo ele não usa óleo. É que ele já consome a quantidade de óleo dele de outra forma. O que que acontece? Aplica aquele óleo ali dentro do músculo. O corpo não absorve. Encapsula. Ou seja, vai criando tipo umas bexigas de óleo dentro do músculo. Por isso que fica desse jeito aí. Perigosíssimo. Tem gente que perde o braço. Tá, campeonato. Moleque! Caraca! Mano, a barra passou isso, velho. O melhor é o final. Vamos ver. Tá. Aquecendo. Tá aquecendo. Porque o cara faz a galinha da hora. Eita! E o maluco nem tinha um, cê viu? Continuando e no aquecimento dele, mano. Tá nervoso? Seus frangos. Tá nervoso. Tô sem frango. Tá. Top 3 maiores transformações. Ó, e é... e é... O professor... Tô! 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 Adorei! Tô! G-mi-au. Puta que pariu, gente. Academia é foda, né? Tô indo pra lá agora, acabei de dar uma cagada. meu nome é paulo creatina e eu não consigo ser triste não consegue paulo creatina para que você paga academia eu pago para tentar mas geralmente não consigo isso tudo aí faz parte da sua dieta é uma dieta aqui infelizmente eu não vou começar mas mesmo assim você compra é já deixou na geladeira que todo dia de manhã eu abro e vejo que eu tenho uma dieta é muito verdade é só quando ele acorda na disposição para ir treinar isso é deus que não quer que eu vá toda segunda-feira eu vou começar mas nunca consigo segunda-feira começa e você já conseguiu atingir alguma meta já em três meses eu perdi 90 dias fala muito a verdade de muita gente tem uma galera que assim ó mas para transitar aqui de carro tá muito ruim cara eu venho com o carro fico preso aqui na rua certa até para gente receber encomenda de sedex alguma coisa não posso comprar suplemento anabolizante não chega a nada que se responsabilizou por essa obra são 34 ruas ela disse que o serviço não tá parado se tivesse chegando os suplementos anabolizantes estava de boa essa coleta de lixo que se dane vamos ficar boladão vamos lá uma semana de dieta e academia e aí você sabe que teve uma vez molequinho me viu então foi caramba bom legal e a mãe ela falou que ele é não come você tem que comer tudo com sua mãe mandar porque aí você vai ficar boladão que nem o tio aqui moleque que faz academia a duas semanas a calou aqui né tá calou aqui no dia aqui na greve 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 de braço agora se liga danilo na definição do seu pai quando o seu parceiro de treino diz que hoje não vai treinar porque você não é homem de fazer seu trampo então deixa para o pai que alguém tem que fazer esse alguém chegou poderosíssimo ninja é brabo mas eu adoro ele uma querida marombeira levantando uma barra com três vezes o seu peso e o cara no fundo ficando passado ou é a mina chegou de vestidinho né e tá legal né e ela levantou relaxado né E aí ela pega os contamentinho e meu Deus do céu eu achei que fosse parar ali velho deve ser um casal né na alegria e na tristeza e no exercício certo e no errado mano aí sabe aquela coisa que você olha você faz assim mano vai da merda é um galão d'água gente tá achando que eu quero belo e deu mais merda do que a gente imaginava né também já tá aqui fazendo um serviço a gente pode conversar rapidinho com o dono antonieta tá fazendo com o serviço hoje aqui dono antonieta a gente fala no começo do vídeo são os vídeos de musculação aí do lado apareceu a mulher com a boca aberta que esse é tão bom velho aí o roninho falou esse não tava lá mesmo é tão bom que eu coloquei no sinal e seguimos firmes na academia não 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 Deus já avisou não faça um sinal né deu sinal deu uma ele deu uma arrumada ali parece um apareceu um gorila e a gente tava errado hein aí ó deu certo ó ó deu certo mesmo viado aí ó calou a nossa boca Deus falou não faz ele falou faço tá 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 roubando beleza tá roubando ô seu frango pega então toma e o maluco ainda meteu aqui ó tem um contorcionismo aqui nossa não e o pessoal é rosto né continua atendendo mano mesmo com leptospirose e tal vamos embora enquanto um pagava academia comprava as coisas pra dieta tirava fotos de antes não fazia o outro tá treinando debaixo d'água é nós vamos aí mano colchonete boiando lá atrás ó a parede é horror tá pesado hein viado e esse é o momento que você olha pra perna do cara e você fala assim mano eu posso tá enganado mas eu acho que não condiz com a carga mano você viu brother pesado também mano mas vamos lá o moleque parece ser mais moladinho não 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 mano olha essa coluna velho a coluna ela precisa manter as curvaturas preservadas no caso dele ali ficou completamente arredondado e essa é uma posição que ela é muito 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 lesiva aí você vai falar assim ah não mas ele saiu da máquina sem problema dessa vez ó isso aí eu quero dizer que eu acho que isso aí é treino de ave de ave? é é é percebe é tipo quando a ave dá uma corredinha pra pular e voar assim só pode velho é do frango né é ah não é de palhaçada né mano é circo mano e o carro lá em cima tá tomando o que? tá tomando um whey e é isso? não eles tão colocando muito peso velho se esse bozu estoura cemitério de Springfield e esses vídeos são os mais vistos do Instagram nesse aqui ó são os mais vistos do TikTok tem um vídeo lá que o cara tá treinando junto com a mulher dele passa uma mina pra fazer o stiff na frente dele coloca a cara assim ó você tem que ver o que acontece entre o casal clica aí e aí